Tá fazendo o que aí? Estudando pra faculdade, agora é ele, né? Cuinda, cuinda, cuinda! É, rapaz, olha o negócio da faculdade aqui, velho. Cara do espelho ainda tá ligado, eu não me formei, né? Engenharia civil, né, meu lindo? Cuinda, cuinda! Aí eu vou voltar aqui. Pois a sua engenharia civil é a Ariel, que você... Faz uma albrinha ali todo dia, ó. Um tesourinho, hein? Um tesourinho, hein? Se aqui não puxaram a ficha todinha da família Oxi, eu não diga é nada. Aqui não escapa um. Bora, não fale de mim, não. Se a minha orelha esquentar, eu volto pra saber se foram vocês. Você é o primeiro da lixa. Olha. Eita, tá repreendido. Em nome de Jesus, se esquentar a orelha, vocês modelem a língua. Vamos usar gola aí. Benção, tia. Deus abençoe, meu amor. Antigamente falava, Deus abençoe, cabeça de boi. Te amo. Não tinha isso, né? Deus abençoe, cabeça de boi, minha avózinha falava. Deus abençoe, cabeça de boi. Deus abençoe, cabeça de boi. Não, minha irmã tá repreendida em nome de Jesus. Hoje a gente fala... Eu nunca deixo de dar benção, sabia? Eu também não. Não é? Benção, vovó. É da ele, não é doido, viu? Vovó, não. É da ele, não é doido. E eu já vou dar a mão a ele. Tava aqui falando com as vizinhas, que ela sempre me parou pra falar. Ai, Lucas, você é tão agradável. Porque a gente sabe como é esse mundo da fama, que tira o principal da gente, que é a nossa essência, que é quem a gente é, né? E eu tenho um lema. Quando vocês me conhecerem pessoalmente, se eu não for a mesma pessoa que eu demonstro aqui nos stories, podem deixar de me seguir na hora. Ainda podem me esculhambar e falar mal de mim. Mas se eu for do mesmo jeitinho, aí vocês continuam seguindo, torcendo, vibrando. E aquelas pessoas que vocês seguem, quando vocês veem pessoalmente, que negam a foto, que não querem falar com vocês, ou que tratam mal vocês, deixem de seguir na hora. Porque a gente só pode dar valor a quem dá valor pra gente. E o mínimo, isso é o mínimo que vocês merecem. É o amor de volta, é a gratidão, é o carinho, é o abraço gostoso pessoalmente, entendeu? Porque abaixo de Deus, a gente só tá aqui nesse lugar porque vocês querem, porque vocês mantêm, e vocês mandam na porra toda. É por isso que eu amo vocês. Tão indo me arrumar agora pra ir pra academia dançar e vou filmar aula de dança hoje bem gostosinho pra vocês. Eita glória! A reforma hoje foi essa parte aqui embaixo, ó. Tivemos que mudar porque a outra já tava veinha, não era, Déia? É, cinco anos. Já tinha cinco anos, né minha filha? Sim. Aí tava ruim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui essa sopa. Posso mostrar sua sopa, Déia? Pode, pode. Aí foi disso que a gente teve que fazer essa obra hoje aqui, né, pessoal? Aí, olha. Gente, se deixar o pretinho tomar sopa aqui em casa todos os dias, e pra mim tomar ela tem que ter carne na sopa, não é, Déia? É bastante carne. Bastante carne. Que sopa sem carne eu não tomo. Olha que delícia, ó. Eu já ensinei essa receita pra vocês dessa sopa, lembra? Olha, tem calabrisa, tem charque, bico, carne, tem tudo, né, Déia? Tudo. Delícia. Se tivesse cheiro, stories, vocês iam... Vocês não têm noção como é que tá isso aqui, não. Déia, ia chamar minha soca quando eu ia pra academia pra voltar pra gente fazer uma receita. Sim. Mas fiquei sabendo que levou uma queda hoje. Ah, a Anny saiu ainda agora, ela tava, olha, já dançando, a Anny deixou ela deitada, passou a pomada, nas pernas direitinhas, ela se levantou, tava... Foi, não. Minha soca que levou uma queda, tava tudo montado pra gente cozinhar aqui, que o pessoal veio fazer essa reforma, trocar os armários embaixo. Só que o Pretinho disse que a Dona Maria tinha levado uma queda, mas já tá melhor. Tá bem, graças a Deus. A gente já tá dançando com o fogo do rabo da véia, tá vendo? Eita, véia fogosa. Essa minha soca, viu? Aí eu fui poupar ela hoje pra ela descansar, mas já soube que tava dançando, então vou chamar ela pra trabalhar. Eu já mandei tirar o salário dela, minha filha, hoje mesmo, pra pagar. Que só grava comigo e você paga, né, Deia? É, só grava. Diz, você tem, você tem dinheiro, então você tem que me pagar. Se pagar as outras putas, não vai pagar pra mim? Olha, ela acirma que, por causa da Gilsona e da Deia que viaja comigo, eu dou dinheiro pra elas. E tem que dar pra ela também. Dona Maria, tá chegando aí. É sinal de que tá melhor da queda hoje. Não vai ter algum. Me ajuda a botar roupa. tá apertada, tá apertada, venha. Você, disse que eu ia me clavar, colocava, ganhou... A senhora levou uma queda hoje? Agora? Uma queda... Ah! Foi da queda, foi? Da caçada. Olha que fogo da... Olha! Fogo da... Cadê? Mostra aqui. Ó! Ih, já me corda, foi da queda hoje. Não para, não para o Cuqueta. Não fiz fogo não. Fui fazer o café, mas eu tava com o pai. Quando eu voltei, vai ter aquela balanha. Quando eu voltei, vai ter aquela balanha. Eu não fiz nada. Aí, se eu fizer fora a calçada, tu vai ter com o pé. Ela vai estar mechando pão. Não, não vou ajudar, não que você vai se juntar a metade. Tá apertado, sério, me ajuda. Chega. Na bunda, volta na bunda, me ajuda aqui na bunda. Vai botar a bunda. Não tem mais força não. Caçando o dedo, sabe? E o que? Ó, no chão te veste. Eita, mas fica um pacotão na frente. É isso aí. Ele tá muito... Fica apertado. Olha, lá vai vir minhas coisas aí. O que foi? Eita, a boca que ficou ferida tem que estar colocando pra fora. Vamos cuidar, passar remédio, venha. Não, passar remédio não. Venha, passar, chegue. Não quero remédio não. Não para quieta, teve que descansar. Vai comprar presente pra quem? Pra dois meninos o quê? Dois meninos gêmeos. Não, moleque, gêmeos, eles não gêmeos não. Peraí, cagou, gêmeos. Padida. Não vai falar não. Já quer dinheiro, já quer dinheiro. Ela quer comprar presente pra não sei quem. O que foi mais? O passinho da Jota. Ela quer gravar pra ganhar dinheiro. O passinho da Jota. Eu vou comprar três presentes. Os meninos são gêmeos. Não gêmeo não, que estão novos. O quê? Os meninos são gêmeos. Gêmeos. É. Assumir. Vocês são tudo puta. Vocês são tudo puta. Maria, mulher. Isso é uma da minha anjeira. Ruca. São minhas amigas, são minhas famílias elas. É tudo puta. Maria, mulher. Chama. Só revê sua da minha anjeira. Mulher, gerro, Maria. Que gerra. É, cheira. Olha. Eu tenho uma pedra. Tô com a boca ferida. Diga assim, oi. Diga assim, vocês são lindas. Essa puta é linda, é? Maria. É puta velha, feia. Mulher. Não pode ver nada, meu, que agora disse que quer nadar com essas toucas minhas. Isso aqui é pra mim fazer natação. Não é assim não, Luca. É lá pra cá. É daqui pra lá. Ah. Minha cabeça. É pra ir pra piscina. É pra nadar. É. É pra nadar não, pra moer o cabelo. É. Mentira. Ai, quebra os cabelos. É assim mulher. Tá arrumando minha roupa que hoje eu tô indo dançar agora pra academia. Mas que pareceu. Tô me estive pedindo. Esse aqui, olha. Eu levei pras suas irmãs, viu? Eu dei quatro pra elas. Quatro meses. Eu dei quatro desse. Pra sua irmã, o pele bonita. E a menina? O da senhora acabou, foi? Foi desse. Tome esse, leve esse. Luca. A menina tudo pedindo, Luca. Porque é muito bom. Limpa as manchas, limpa melasma, limpa acne, limpa tudo. Aquela salete é ruim. Não mulher, depois a gente fala mal do povo. O povo vai ver se a gente falar mal dela. Mas eu dei pra ela, entendeu? Vai dar. Não vou lá não. Não vou lá não. Não vou lá não. Acabei quer um. Todo mundo quer, meu sério. Ela tá falando que a família dela toda quer. Ela tá falando quem são a gente ruim. Acabei quer um. Quem são as que não prestam pra mim não dá. Acabei. A menina. A lari. Acabei. Mulher, diga a família que eu boto o link aqui, olha. Pra eles são um lari. Rapaz, não mostrei. Rapaz, não mostrei não. Que essas meninas vem pedir. Ela veio e vai pedir, né? Ó. O nome dele é Pele Bonita. Diga. Pele Bonita. Pele Polica. Não, Polica não. Pele Bonita. Pele Bonita. 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 Pele Bonita. Isso. Lucas, me dê um Pele Bonita. Pele Bonita e você? Isso. Limpa tudo. Limpa acne, limpa espinha, antissinais que a senhora já é uma pessoa de idade, diminui antissinais, orelhas também clareia. Gente, é um produto completo. Ele se chama 360, o Céreo Pele Bonita. Justamente porque ele age no seu rosto inteiro, ajudando a clarear, a limpar acne, espinha, melasma, manter a manchas de sol. Ele é um sucesso. E quem usa não quer deixar de usar outra coisa. Vai levar o quê? Eu vou dar a minéria para a minéria para cabelo. Eu só estou com esses dois aqui. É o meu e o do pretinho. Os outros já levaram tudo. Está até acabando isso já. Esse aqui já está pela metade. Estão vendo? Digam a elas que depois eu dou esses dois aqui estão para mim e para o pretinho. Estou sem. Estou só com esses dois. Esse aqui é de quem? O meu e o do carruinho. O carro não está usando não. Ele usa todo dia. Para ficar bonito, bonita. Mas aí tem outro diferente. Gente, ela quer levar toda vez. Ela já levou uns 10 séries para ele bonita. Isso é ruim. Quando ela vê, ela leva. Olha, está falando que eu sou ruim. Porque eu só estou com esses dois. Vamos mandar a Josi e ela manda trazer mais. Escapulado. Isso aqui foi de presente. Ela caça tudo. Ela quer levar. É de ouro. Esse fogo dela. infinito. Para juntar as coisas. Esses cumprimentos daqui é para não prear, é? Maria, mulher. Cumprimento de mulher. Isso aqui é melatonina. Porque às vezes se eu ficar com ansiedade, eu ficar preocupado, eu não tomo remédio. Está já preto e tal. Graças a Deus, eu não tomo. Não é de gravidez, olha. Não é de gravidez, não, Maria. Está de puta, mas puta não tem filho. Maria, mulher. Maria, meu pai. Gente, isso aqui é melatonina. Melatonina, tá bom, meu nome? Melatonina. E daí, eu tomo um desse. Aí eu dou para o pretinho tomar também, é natural, na farmácia. Maria, mulher, está falando que é para me tomar, para me não engravidar, ou para me dar as puta, para as puta não engravidar de mim. Olha, tem juízo. Eita, achou outro mesmo. Ela está caçando meus pênis bonitos. Ela está caçando. Ela fica levando, mas ela tem uns 10 pênis bonitos. Eu chamo ela para malhar comigo, ela sentava a prenha, não ia não. bora queimar na academia, vamos queimar para a academia. Bonitinha. Olha. O que você tem que vir aqui? Vai embora comigo. Oxi. E ele querendo me dar susto, olha. Vamos para onde? Querendo me dar susto. Ele me chamou. Ele vai para a academia. Estava aqui escondido, safadinho. Estava aqui de trás. Escondido. O que é todo? Mentira.